Beleza pessoal, aqui mais dois filhotinhos do Zé Curubu, do Tizio Zé Curubu, mais dois filhotes aí saudáveis, anilhados, a fêmea muito brava comigo aqui, eles nasceram dia 22 de março agora desse ano, aí a fêmea, tenebrios, farinhadas, mistura de semente, estrusada, casca de ovo torrada e moída, farinha de ostra e na água eu estou usando glicopan pet, quem tiver o gold, tá, é porque o meu gold acabou e eu só encontrei o pet aqui próximo, eu uso aí conforme a recomendação da bula, tá aí então, fêmea rosinha, brava e tá ali os filhotinhos que devem estar saindo do ninho em breve, essa semana eles devem estar saindo do ninho, um abraço, se inscreva no canal aí, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aí, um abraço, não esqueça, criação de tizio, não pode faltar aí proteína animal, pode ser do ovo, pode ser do tenebrio, uma farinhada boa, mas não esqueçam de dar proteína animal, bom abraço, valeu!